Vamos dar início a mais uma etapa do nosso curso do Laboratório Clínico 3. Nós estamos agora no módulo Bioquímica Clínica e hoje nós iremos estudar as diversas funções orgânicas, começando pela função renal. Tá certo? Primeiramente, nós iremos começar com os metabólitos que são, de certa forma, mais importantes para o nosso estudo da função renal. Entre eles, nós temos a creatinina. A creatinina é um produto de catabolismo, ou seja, ela é um subproduto do metabolismo de uma substância chamada creatina, que contém nos músculos, principalmente. Ela é 100% eliminada na urina, então é uma substância altamente específica para o metabolismo orgânico. Essa creatina pode ser, muitas vezes, ingerida através de formulações nutricionais e isso pode vir a acarretar um falso aumento da creatinina no sangue, devido justamente a essa ingestão. Pessoas que frequentam academias, praticam esporte, muitas vezes fazem uso dessas substâncias que, por vezes, podem agir como se fosse uma substância que causa uma sobrecarga, no mínimo, dizendo assim, a nível renal, caso ela não for devidamente prescrita e dosada. Está certo? Assim, uma leve alteração na função renal já pode levar a um acúmulo dessa creatinina plasmática. E a detecção desse acúmulo é indicativo de uma insuficiência renal. Então, a creatinina é um marcador de insuficiência renal. Ela tem uma característica mais específica para esse tipo de marcação e ela é muito boa para identificar a cronicidade desta lesão. Então, não depende de fatores como dieta, hidratação, metabolismo de proteínas. Então, a creatinina é uma substância altamente específica que não depende de fatores externos. Então, a sua curva de alteração pode ser utilizada para acompanhamento da função renal. Então, a evolução do paciente em processo de doença renal, em evolução de uma insuficiência renal crônica, por exemplo, o parâmetro que vai ser utilizado como controle seria a creatinina. Está certo? Quanto mais alto o nível de creatinina, maior seria o comprometimento dessa função renal a longo prazo. Está joia? Oi, Natália. Boa noite. Já comecei aqui porque hoje o assunto é bem grande. Desculpe aí se tem entrado e eu começar. Já está falando, mas é para bem de todos. Vamos lá, então, dar continuidade aqui. Os valores de referência na creatinina plasmática, nós temos aí. No soro e plasma, ela varia de 0,4 a 1,3. Nos homens, na urina, o valor de referência é de 21 a 26 miligramas por quilo por 24 horas. E existe uma maneira adequada para que você possa estar dosando essa creatinina em urina de 24 horas. Existe uma correção matemática que deve ser feita relacionada à superfície corporal. E através dessa correção, você também pode fazer um exame muito importante que é chamado clearance de creatinina, que é uma prova de função renal. Aliás, é a principal prova para estabelecer a função renal. Então, esse exame se chama clearance de creatinina. Vou escrever aqui, tá? Clearance de creatinina. Mulheres, os valores de referência são de 16 a 22. E a interpretação do resultado significa que um aumento da concentração da creatinina sérica indica uma insuficiência renal. Tá certo? E aquela questão que eu falei, a creatinina, por ser altamente específica, né? Um subproduto de catabolismo muscular, ela não sofre interferências com o estado de hidratação, com dieta. Então, ela vai ser um retrato fiel do metabolismo, beleza? Uma avaliação mais detalhada da velocidade de aglomeração pode ser obtida através do teste que eu acabei de falar para vocês, que é o clearance de creatinina, que é a depuração da creatinina do nosso organismo no intervalo de 24 horas. Dessa forma, no laboratório, deve-se orientar que o paciente faça a coleta de uma urina de 24 horas, tá? E essa coleta tem que ser bem feita. Não deve ser perdido qualquer volume, porque isso implicaria diretamente em um desvio da relação matemática adequada. Então, o volume tem que ser bem medido, tá? Então, nós orientamos para que o paciente estabeleça o horário que ele vai iniciar a coleta. Então, ele vai iniciar a coleta, vamos supor, 7 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, ele vai ao banheiro e descarta toda a urina do primeiro xixi, vamos dizer assim. Então, a partir deste momento, a pessoa tem que tomar a quantidade de líquido normal que ela usualmente tomaria ao longo do dia e ir coletando em recipiente todas as amostras de urina até no outro dia. Aí, no outro dia, às 7 horas da manhã, ela faz a sua última micção e, dessa vez, ela não descarta. Ela coloca nos frascos, então, completaria seu ciclo de 24 horas. Dessa forma, juntamente com as informações de peso e altura do paciente, a dosagem de creatinina no sangue e a dosagem de creatinina na urina, através desses 5 parâmetros, nós podemos estabelecer a prova de depuração de creatinina, que seria o principal marcador para a evolução da insuficiência renal. Tá bom? Guardem bem isso. Oi, Geisiane, boa noite. Chegou aí, já comecei a falar, né? No meio do caminho. Não, perdeu muita coisa não, tá? Acabei de começar, é que eu tive que já adiantar aqui um pouquinho, porque é uma matéria grande, eu tenho medo de ficar faltando alguma coisa e a prova já está quase chegando, né? Então, vocês têm que ter uma boa preparação aí, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Então, estima-se que a... Oi, pode falar. Oi, pode falar. Alguém levantou a mão? Apareceu aqui que você levantou a mão dizendo. Tô, pode falar. Então, é que você não pegou o começo da aula, do slide, então eu falei sobre a função da creatinina e a depuração dela, tá? Para que serve, que é o principal marcador. Aí depois, no começo, você assiste a gravação lá que você vai entender, tá bom? Senão, não vai dar tempo de passar tudo, tá bom? Beleza, valeu! Então, estima-se que a velocidade de filtração glomerular, através das dosagens de creatinina sérica e urinária, e sua relação com o volume paciente amostra. Então, aqui é aquilo que eu expliquei, como que se colhe a urina de 24 horas e como você faz o cálculo para estipular a sua depuração, tá? Você precisa saber o peso e a altura, que através desse peso e altura, você vai calcular a superfície corporal, né? E através desses cálculos que estão aqui nesse slide, você vai saber se vai se encontrar dentro deste valor de referência, tá? Para homem de 95 a 135, de mulher de 88 a 128. Sabendo que valores abaixo de 20 são críticos, são pessoas que realmente necessitam de hemodiálise, tá certo? E valores intermediários são pessoas com insuficiência renal instalada que devem estar em monitoramento junto ao nefrologista para que possa estar evitando ou postergando a sua ida para a diálise. Quanto a esses cálculos aqui, não se preocupem, tá? Todos os kits de creatinina contêm esses cálculos bem explicados, tá? Não é nada de outro mundo, basta jogar em uma formulazinha. E existe até fórmula no próprio Excel facilmente encontrada na internet, onde você insere os valores e ele já faz o cálculo para você, tá? Então, não se preocupe com relação à fórmula e sim com a interpretação dos resultados. Beleza? Então, com relação à interpretação dos resultados, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, tá? Uma diminuição do clínice de creatinina indica uma menor velocidade de filtração glomerular. E lembrando um pouquinho lá da parte da anatomia, nós sabemos que o rim é formado por um conjunto de elementos filtrantes chamados néfrons, né? E os néfrons, ele tem os glomelos, que é a sua estrutura fundamental para a filtração de todo o sangue, todas as partículas, estruturas químicas que estão ali veiculando pelo sangue, tá certo? Então, quando o glomero vai perdendo a sua função de filtração, isso coincide com a instalação de determinado grau de insuficiência renal, ou seja, a insuficiência da filtração glomerular, tá? Então, o parâmetro permite o acompanhamento de muito próximo da doença, especialmente em pacientes renais crônicos, é aquilo que eu falei. Se esses níveis, valores de referência chegarem abaixo de 20, significa que esses pacientes necessitam de uma atenção especial em nefrologia com a realização de diálise periódica, tá? Vamos passar aqui. Com relação a diagnóstico diferencial, tá? O que seria isso, diagnóstico diferencial? O que pode alterar a creatinina que não é de origem renal, tá? São situações onde a creatinina pode aparecer alterada sem uma relação com o rim. Lá no primeiro slide, eu falei para vocês que a creatinina, ela é oriunda do metabolismo muscular da creatina. Então, qualquer acontecimento que ocorra envolvendo musculatura, você vai ter um comprometimento dos níveis de creatinina, tá certo? Então, quais seriam alguns exemplos dessas situações onde você pode ter um aumento de creatinina sem ser de causa renal? Necrose muscular esquelética provocada por infecções, queimaduras, traumatismos, má vascularização, atrofia e distrofia, traumas musculares, a poliomielite, que é uma doença atrófica de origem neurológica causada por o vírus da polio, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença desmielinizante que causa uma atrofia muscular progressiva, irreversível, hipotireoidismo, que é a diminuição da função endócrima da tireoide, acidose diabética, porque a formação de ácidos cetônicos devido à diabetes pode causar lesões musculares, microlesões musculares, miastenia grave, que é uma doença que causa atrofia e fraqueza muscular de origem neurológica. Beleza? Então, são algumas doenças de origem neurológica que podem levar ao aumento de creatinina. Então, aqui, como diagnóstico diferencial, a creatinina não serve apenas como marcador de doença renal. Ela é o principal marcador de doença renal, mas ela também pode estar aumentada nesses outros quadros clínicos. Já a ureia, a ureia já seria um outro marcador. Esse slide aqui está meio esquisito. Eu perdi algumas coisas que estavam escritas aqui. Depois eu vou ver o que aconteceu. Acho que é a formatação dele. Mas, enfim, esse aqui já seria o nosso segundo marcador renal de maior importância, que seria a ureia. A ureia, primeiramente, é oriunda do metabolismo de proteínas. Então, tudo que tem proteína, ao ser metabolizado pelo nosso organismo, o resultado final vai ser ureia. Então, daí nós já podemos tirar a conclusão que a ureia altera pela alimentação. E a ureia é um metabólico que é discreção sintetizada pelo fígado, produto do catabolismo de compostos nitrogenados, em especial proteínas, que eu falei, produto da decomposição de proteínas. É filtrada livremente pelo glomérulo. Então, ela é excretada pelo rim. O glomérulo é uma unidade funcional presente nos néforos. É reabsorvida pelos túbulos renais cerca de 40% a 50%. Então, seus níveis no sangue variam de acordo com a composição da dieta de um indivíduo. Se o indivíduo tem uma dieta rica em proteínas, ele pode ter um aumento de ureia no organismo. O metabolismo proteico nos tecidos e o metabolismo hepático também é dependente desses níveis de ureia. Então, o fígado trabalha muito em conjunto com os rins em diversos aspectos. E muitas vezes o fígado sofre quando o rim não funciona direito e vice-versa, porque uma das principais funções do fígado é o metabolismo geral do nosso organismo. E se o fruto desse metabolismo não é bem feito, o rim acaba sendo sobrecarregado. E na via inversa, se o rim não consegue depurar substâncias tóxicas, se não consegue excretar substâncias tóxicas, acaba que essas substâncias tóxicas se acumulam no organismo e acaba sobrecarregando o fígado que tenta, vamos dizer assim, depurar essas substâncias tóxicas para serem excretadas. Então, o rim e o fígado trabalham em um equilíbrio muito importante. Enquanto um é sobrecarregado, o outro também acaba sendo sobrecarregado. E com relação a essa questão da ingestão de proteínas, nós temos algumas situações onde ocorre a insuficiência renal de origem alimentar. Principalmente pelo uso indevido de suplementos, suplementos riquíssimos em proteínas. Isso vai a longo prazo causando um acúmulo e isso pode levar a diferentes fases de insuficiência renal. E falando um pouquinho da insuficiência renal, acho que eu já falei um pouquinho na outra aula lá, que eu fiz prática, a última aula lá no laboratório, que uma das principais causas da insuficiência renal seria a diabetes. A diabetes é uma... diabetes mellitus é uma doença que causa uma esclerose vascular, causa um comprometimento da vascularização e isso atinge principalmente órgãos como rins, que acaba que a sua função vai diminuindo ao longo prazo na permanência da diabetes descontrolada. Tá certo? Uma outra causa da insuficiência renal também seria hipertensão arterial. Vamos pensar no seguinte paralelo. Nós temos lá o nosso rim, que é o nosso principal elemento filtrante. Então, você está constantemente... A nossa circulação tem uma pressão ideal e essa pressão é responsável por estar irrigando todos os nossos vasos. Se a pressão aumenta, o que acontece dentro desses vasos? Esses vasos vão se sentir tensionados. Então, o sangue tende a passar com uma maior pressão nos néfrons, que são estruturas muito delicadas, e acaba que essa pressão demasiada exercida sobre os néfrons leva o rompimento ou a lesão dessas microestruturas. E isso, com o passar do tempo, leva à insuficiência renal. Tá certo? Então, a hipertensão seria um dos principais causadores, ao lado da diabetes. E depois, uma das coisas que também leva à insuficiência renal crônica seria a questão de alguns farmacológica, tá? Alguns medicamentos, em especial anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Conhecidos como AINES, anti-inflamatório não esteroidal, que é diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno e por aí vai, tá? Esses anti-inflamatórios têm um certo grau de toxicidade. Geralmente, pessoas que fazem o uso abusivo dessas drogas a longo prazo podem ser diagnosticadas com uma insuficiência renal, tá? Geralmente, são pessoas que têm já um quadro crônico de tendinite, espondilite anquilosante, que são doenças que realmente levam a uma dor constante, e a pessoa não fica confortável se ela não estiver utilizando um medicamento. E muitas vezes, elas fazem a opção pelo medicamento que ela tem fácil acesso, né? Justamente, que são esses anti-inflamatórios mais comuns e são, vamos dizer assim, tóxicos para os rins ao longo prazo, que causam insuficiência renal. Então, vamos lá, recapitulando. Diabetes, hipertensão, uso de anti-inflamatórios não esteroidais e também o uso de suplementos com alta concentração de proteínas, tá? Outras coisas que podem levar à insuficiência renal também são má-formações genéticas, infecções reincidentes, tá? Principalmente infecção, trato renal, pielonefrite reincidente, não tratada, tá? Nós temos também tumores que podem levar à insuficiência renal e também, por último, nós temos os quadros de litíase, tá? Que são pedras nos rins que muitas vezes pode causar uma hidronefrose. O que seria? Essas pedras nos rins, dependendo da localização do tamanho delas, começam literalmente a represar, tá? O líquido que seria filtrado, no caso, pelos rins e o rim começa a inchar. E isso aí vai levando a diversas lesões macro e microvasculares no rim, levando ele à insuficiência renal. E muitas vezes a pessoa tem que fazer a nefrectomia, que seria a retirada dos rins, tá bom? Então, essa seria mais ou menos a fisiopatologia das causas da insuficiência renal. Voltando aqui para a parte laboratorial, nós temos aí a ureia como este importante marcador, sendo que ela é alterada pela ingestão de proteínas, tá? Então, ela não é 100% realizada. Ela não é específica do organismo, tá? Ela é oriunda de um metabolismo de proteína e ela tem forte relação com o quadro de hidratação do paciente. Então, se uma pessoa ingeriu muito proteína e está desidratada, a ureia dessa pessoa não necessariamente a pessoa tem diagnóstico de insuficiência renal. Às vezes, ela está apenas desidratada e ingeriu grande quantidade de proteínas, fazendo com que a sua ureia transitoriamente suba. Cessando esse metabolismo, após esse processo metabólico e a devida hidratação, a ureia pode vir a voltar ao normal se os rins dessa pessoa forem saudáveis. Então, a ureia tem uma variância maior em relação à creatinina, tá bom? Então, neste caso, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a ureia é um importante marcador... Olha, isso é legal, hein? A ureia é um importante marcador da função renal aguda, tá? Por quê? Porque você consegue detectar variações externas, enquanto a creatinina já é um importante marcador da função renal crônica, tá? Porque a creatinina tem uma alta especificidade pelo rim, então, a variação dela vai ser menor em relação... vai ser nula em relação à alimentação e estado de hidratação, tá bom? Então, interferência da uremia causa aumento hormônios tireoideanos e glicocorticoides podem levar ao aumento da ureia, além daquelas situações que eu já citei, causa diminuição da ureia hormônios androgênicos e hormônio do crescimento, tá? Isso para quem faz tratamento com esses medicamentos. Quais são causas pré-renais que causam a uremia, tá? O que é uma causa pré-renal? É uma causa que não está ligado diretamente a uma doença renal. Então, nós temos aí como causa pré-renal desidratação, choque, tá? O choque é diminuição da pressão com perda da consciência e isso faz com que eleve a ureia, tá? Anemia, o estado de anemia muitas vezes pode elevar a ureia devido à diminuição da oxigenação a nível de glomerular, tá? Insuficiência cardíaca congestiva, tá? De origem renal. Quais são as doenças que propriamente elevam a ureia no nosso organismo relacionadas ao rim? Nós temos os quadros renais de insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica em processo instalado devido a algum daqueles casos que eu falei. Uma infecção, uma pedra nos rins, que seria uma litíase, um tumor, um processo que já é oriundo de uma hipertensão maltratada, uma diabetes, um uso de anti-inflamatórios, tudo isso que já causou uma lesão renal. Então, uma causa renal, tá? Pré-renal seria uma coisa que não tem relação com o rim. A renal é quando o rim já está afetado, já ocorreu a lesão dentro dele. Tem a pós-renal, que seria uma causa que não está no rim, mas está no trato urinário e depois do rim, tá? Então, por exemplo, casos de obstrução por cálculo que gera aquela hidronefrose é uma consequência que não é propriamente causada pelo rim, mas no trato urinário, principalmente devido à obstrução, cálculo, algum tipo de carcinoma ou pólipos, tá? Então, essas geralmente são as causas de aumento da ureia sanguínea, aumento da uremia. Passando aqui para o próximo, o que pode diminuir a produção de ureia, causar a diminuição da ureia no sangue? Se a ureia é um produto do metabolismo de proteína, quem ingere pouca proteína gera pouca ureia. Então, as pessoas que são desnutridas, geralmente elas têm o níveis de ureia mais baixo, porque a ingestão natural de proteínas dela é menor. Então, isso aí diminui a ureia, tá? Isso aí é meio que diretamente proporcional. Quanto mais nutrida a pessoa é, potencialmente maior pode ser o nível de ureia, devido à quantidade de proteínas que essa pessoa ingere, tá? O importante é que a elevação desses níveis se mantenham dentro dos valores, dos intervalos de referência, tá? Que a ureia é de 10 a 50 na maioria das literaturas. O estado de hiperhidratação, quando a pessoa está hiperhidratada, ela com certeza vai ter uma ureia diminuída, porque a ureia é excretada juntamente com os líquidos, com a água e reabsorvida nos túbulos renais em uma pequena, uma porcentagem intermediária, tá? O quadro de gravidez, que simula também, é parecido com a desnutrição, porque durante a gravidez, a mãe está metabolizando para ela e para a criança que está sendo gerada. Isso leva a uma diminuição do metabolismo proteico, mesmo porque ela está gastando, está em uma síntese de proteína paralela, né? para a formação da criança dentro do útero. Então, isso aí diminui significativamente os níveis de ureia. Bom, agora saindo um pouquinho da parte de função renal e já dando uma certa pincelada na função hepática, que seria o nosso próximo assunto, nós temos aí a determinação de bilirrubinas, tá? Então, as bilirrubinas, elas são, a princípio, um pigmento presente no sangue, tá? Que ele tem uma origem hepática e tem uma origem hematológica, sendo classificadas como bilirrubinas diretas, bilirrubinas indiretas que formam em conjunto a bilirrubina total, tá? Esses pigmentos, então, têm uma importante função indicativa no nosso organismo, porque eles podem estar vinculados à perda da função hepática ou a distúrbios hematológicos. E eles têm alguma coisa a ver com os rins também, porque eles podem ser excretados na urina, esse pigmento, tá? Então, é aquilo que eu falei, há certa relação fígado e rins sempre presente. Então, as bilirrubinas, classe de moléculas formadas no catabolismo do radical M, das M-proteínas, tá? Então, quando o sangue se forma, né? Então, você tem ali, dentro do processo de formação, as bilirrubinas. Então, a determinação da bilirrubinemia, a direta ou conjugada, que é uma forma de bilirrubina que é solúvel em água, portanto, se ela é solúvel em água, ela vai estar presente na urina, tá? Então, ela é detectável na urina. E quando essa bilirrubina direta ou conjugada é detectável na urina, significa que, geralmente, o problema está em origem hepática, tá certo? Porque a bilirrubina direta tem a ver com o fígado, tá? Está conjugada ao ácido glicurônico no fígado. Pode aparecer na urina quanto em altas concentrações no plasma, tá certo? Essa bilirrubina, geralmente, não deixa a pessoa com icterícia muito proeminente, tá? Icterícia é aquele estado que a pessoa fica amarela, com o globo ocular amarelo, tá? Com as extremidades avermelhadas, com a coloração da pele amarela, tá? Então, geralmente, a bilirrubina, em níveis relativamente normais, não deixa transparecer isso. Porém, ela já pode estar presente na urina, que indica precocemente algum problema hepático, tá? Lógico que, em níveis altíssimos, essa bilirrubina vai causar esse distúrbio de coloração, tá? Tanto no globo ocular quanto na pele, e vai estar em altíssimos níveis após determinada no sangue e também altamente detectável na urina. Então, a bilirrubina indireta ou bilirrubina livre, ou seja, que ela não tem a origem hepática. A hepática é conjugada, tá? Ela é conjugada a uma enzima hepática, a substâncias relacionadas a processos de biotransformação no fígado como o ácido glicurônico. Ela é livre desse ácido glicurônico. Ela é insolúvel em água. Se ela é insolúvel em água, logo, ela não pode passar para a urina. Então, quando vocês acharem a bilirrubina na urina, geralmente é algo de pessoas que têm problema relacionado ao fígado, tá? Quem tem bilirrubina indireta elevada, geralmente vai ter problemas de origem hematológica. Vai ter problema no sangue, principalmente relacionado à hemólise, tá? São quadros de hemólise que podem ser fisiológicos, no caso de recém-nascidos. O recém-nascido, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, que ele faz a hemólise natural para mudança da hemoglobina fetal para a hemoglobina de adulto. E esse processo leva à hemólise, que seria a troca, literalmente, do sangue com o aumento transitório da bilirrubina. Só que tem causas patológicas também, que geralmente são as anemias hemolíticas. Essas anemias hemolíticas levam, sim, a constante aumento da bilirrubina indireta, tá? Ela não é detectada na urina e ela não é conjugada a ácido glicurônico. Portanto, ela vai ser detectada apenas através de exame de sangue. Essa bilirrubina geralmente causa uma coloração amarela bem proeminente, principalmente em recém-nascidos, que vai estar bem alta os seus níveis devido à hemólise natural. E isso é a forma livre da bilirrubina, que está presente no sangue, a caminho do fígado para a conjugação e a transportada e ligada à albumina. Então, portanto, ela está presente apenas no sangue. Não aparece na urina, mesmo quanto em altas concentrações do plasma, pois é 100% reabsorvida em túbulos renais. Tá certo? Então, basicamente isto. Com relação à bilirrubina interferentes, a bilirrubina colore o branco dos reagentes e dá resultados falsamente baixos. O que acontece? Quando o sangue está muito equitérico, a gente vai ver que várias das metodologias que a gente realiza através da espectrofotometria, nós utilizamos o branco de reagente e depois utilizamos padrão. Aquele processo, quando a bilirrubina está muito elevada, ela vai levar a uma dificuldade para análise de diferentes analitos. Então, é muito importante destacar como observação em laudos que a amostra de soro encontra-se equitérica. Então, a bilirrubina é um dos principais interferentes para análise, porque ela tem o potencial justamente de causar alteração em reações colorimétricas. Tá joia? A bilirrubina é fotossensível, ou seja, ela quebra na presença da luz. E isso faz com que ela seja degradada. Então, portanto, as amostras destinadas ao laboratório para a dosagem de bilirrubina, elas devem ser coletadas e mantidas ao abrigo da luz, tá? Envoltas em papel carbono, ou então dentro de algum recipiente que não permita o contato direto com a luz. Tanto é que as crianças, quando elas vão, são diagnosticadas com altos níveis de bilirrubina, elas vão para a terapia de foto, né? Foto ultravioleta. E justamente essa exposição à luz faz com que a bilirrubina circulante seja degradada, porque o excesso dessa bilirrubina, ela é tóxica principalmente para o sistema nervoso da criança. Beleza? Então, pode causar atraso mental, entre outras complicações. Então, são as principais interferências que nós temos aí relacionadas à bilirrubina. Valores de referência, bilirrubina direta é até 0,4, bilirrubina indireta até 0,8, e a bilirrubina total, que seria a somatória das duas, é o ideal que ela esteja abaixo de 1,2 miligramas por decilitro. Beleza? Interpretação dos dados, ecterícia pré-hepática. Aquele tipo de ecterícia que ocorre antes do fígulo, geralmente é de origem hemolítica ou associada a defeitos genéticos de captação, como síndrome de Gilbert, que é uma síndrome muito rara, tá? Onde você tem um aumento da bilirrubina indireta. Você não tem colúria, ou seja, a bilirrubina não vai para a urina, e a bilirrubina, quando ela vai para a urina, ela torna-se a urina acastanhada, tá? O pessoal fala aí, urina cor de Coca-Cola, urina âmbar, é uma urina com uma coloração acastanhada, tá certo? Em recém-natos, a intensa ecterícia pode levar à deposição de bilirrubina no tecido nervoso, um quadro chamado como kernecterus, tá? De prognóstico muito reservado. Isso pode, literalmente, causar atraso mental na criança. Interpretação de dados, ecterícia pós-hepática, quer dizer, aquela ecterícia que tem como fundamento, né? A presença de algum dano hepático que leva à conjugação dessa bilirrubina e vai ser transportada pelo sangue, sendo detectada em altos níveis. Então, é algum dano ali no complexo de órgãos relacionados à função hepática, que seria pâncreas, baço, fígado e vesícula biliar, tá certo? Então, esse aglomerado orgânico pode ter algum problema que leve a uma doença principalmente hepática. Então, geralmente, obstrutiva, que são chamadas as colestases, ocorre também defeitos genéticos na secreção de bilirrubina conjugada. São doenças bem raras, tá? Como na síndrome de Dubin-Johnson e de Rottor, tá? Aumenta a bilirrubina direta e pode haver colúria, que seria aquela urina cor de Coca-Cola, tá? E uma das causas mais comuns e mais fáceis de ser detectadas são hepatites, né? As pessoas que têm hepatite, principalmente a hepatite viral, hepatite A, hepatite B, hepatite C nem tanto, que às vezes a hepatite C é um pouco mais silenciosa, tá? Mas a hepatite A e a hepatite B formam aguda, ela leva a uma equiterícia muito grande com a alta liberação de bilirrubina direta, que vai para a urina. Então, a pessoa literalmente faz xixi cor de Coca-Cola, beleza? Então, é um indicativo bem forte para quadros de hepatite, que nós vamos estudar no outro slide com mais detalhes. Ecterícia hepática, um aumento geral das bilirrubinas, tanto a bilirrubina direta quanto a indireta, tá? Então, a colúria depende da fração que está predominante, né? Então, se a fração maior é a bilirrubina indireta, vai ter pouca coloração na urina. Se a fração maior for a direta, você vai ter uma maior presença de bilirrubinas na urina. Ocorre, por exemplo, em hepatites virais, como já falei aí, beleza? Então, aqui tem um quadro comparativo, onde nós temos aqui falando qual o tipo de equiterícia que nós temos, o tipo de bilirrubina no plasma e a presença de urubilinogênio na urina. Então, como a equiterícia hemolítica, você vai ter um aumento de bilirrubina livre. Essa bilirrubina livre não vai para a urina, logo, ela não tem coloração. Quando você tem uma equiterícia hepática, você pode ter ou não presença de coloração na urina, depende da fração que se sobrepõe. E quando você tem uma obstrutiva, você tem o quadro de colestase, e essa colestase faz com que a bilirrubina conjugada fique acumulada no sangue. Então, você vai ter uma presença de coloração. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a primeira parte. Vou terminar a gravação aqui para a gente já partir para o segundo slide, beleza? Beleza?